E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, hein? Meta aí de 7 mil e quantos likes? 4 agora, né? Já é 4, 7 mil e 3, 7 mil e 3 likes, hein? Se bater 7 mil e 3 likes, esse canal continua, senão eu vou procurar ajuda médica aqui. É, vou embora, vou embora, já era. Hoje a gente vai fazer os 5 absurdos da Billie Eilish, então aí pessoal que curte ela, tamo junto, é nóis, vamos falar algumas coisinhas sobre ela, bora lá? Na quinta posição a gente vai falar de uma treta que rolou aí, por quê? Porque a Billie recentemente tá muito em alta, né? E todo mundo fala sobre ela. Só que tem um negócio que se chama direito de imagem, tá ligado? Que é quando um artista, ele tem direito sobre tudo que é feito com ele, tudo que é feito com a imagem dele. Nesse caso, por exemplo, um vídeo como esse poderia entrar nesse negócio, né? Por estar usando a foto dela, por exemplo. Mas como a gente não tá falando nada demais, ok. O problema é que a foto dela foi editada e foi colocada ela em uma capa de uma revista, onde ela aparecia um ciborgue. Ela tava careca e também tava sem roupa, porque esse ciborgue não veste roupa, né? Eu entendia a pira da revista, só que eles não falaram em um momento com ela. E a revista não é pequena igual o meu canal, a revista é gigantesca. A revista simplesmente podia ligar e falar assim, E aí, Billie, beleza? Você quer participar aqui, você não roubou na nossa capa? Ah, sim? Ok. Então tá, então vamos lançar. Que ela toparia super de boa, só que os caras não falaram nada. Aí você imagina a Billie, tá de boa, tá ligado? Ela vendo lá, tipo, chegando num posto de gasolina, que é o único lugar que vende revista que eu sei. O que é outro lugar que vende revista? Ah, pode ter banca de revista lá, né? Aí óbvio, né? Tô falando, tipo, mas tu acha que ela vai na banca de revista? Ah, é, eu acho. Eu acho que ela tá no dia-a-dia dela, pra se surpreender, tá? Aí eu tava lá, tipo, pá, putz, foi no posto de gasolina, entrou lá dentro pra pegar, sei lá, um chocolate. Ela foi pegar um chocolate, chegou lá, aí ela viu uma revista com uma careca, sem roupa. Aí ela olha e fala assim... Aquilo ali é eu? Tipo, tá ligado? O que essa revista tá fazendo? Tipo, que ele nem falou comigo nem nada do tipo, tá ligado? Então ela ficou meio brava e ela falou sobre, eu vou ler o que ela falou sobre. Não, vou falar igual ela. Que M é essa? Eu nunca fui procurado pela revista sobre essa capa. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem ninguém da minha equipe. Essa não é uma foto real minha. Eu não participei do processo criativo. Vocês vão realmente publicar uma foto sem camisa minha, que não é real, aos 17 anos, e tornar isso uma capa? Mesmo que a foto fosse ser uma versão robótica de mim, eu não consenti isso de forma alguma. E ela ainda continuou falando assim... Pô, vou ver todo o meu cabelo, cara. Eu gosto do meu cabelo pra caralho. Você vai tirar o meu cabelo todo? Como assim? Ela ficou meio indignada com isso daí do cabelo também. E aí a revista veio e se posicionou e falou... Nunca foi nossa intenção criar uma imagem confusa ou que insultasse a Billie. Só queríamos honrar o impacto de Billie em seu trabalho criando esse avatar, que é parte de uma série de capas sobre o poder dos artistas no mundo digital. Esse avatar é uma criação 3D dedicada aos feitos de Billie e os efeitos positivos que ela teve no mundo inteiro. Inclusive em nós. Então, tipo, rolou essa treta aí, né? Eu acho que nessa aí a Bíblia tá certa, não tá? É porque, assim, eu acho que é toda questão de tamanho. Por exemplo, se você toca violão no barzinho e você faz cover do Metallica, não tem problema, tá ligado? Agora, se você é uma banda, tipo, sei lá, fala uma banda aí. Restart. Restart. O Restart começa a tocar Metallica, o Metallica vai ficar... O que tá acontecendo aí, pô? Ô, tipo... Não, não, é em inglês, né? Stop! Na quarta posição, ela explicou porque ela usa roupas largas. E aí a galera fala assim, caraca, eu não quero que vocês cobrem as meninas que não usam roupas largas, tipo... Porque do nada a Bíblia apareceu usando umas roupas largas, não usando roupas que sensualizem ela. E aí a galera começa a falar, ah, então quem usa roupa sensual agora é, puta... Eu tirei esse comentário direto da Dark Web. Mas existe. Se eu pesquisar exatamente isso aqui agora, eu acho... Ah, então tá. Então, menina que se veste mostrando sem a puta... E ela falou, cara, é justamente o contrário disso. Eu uso isso por conta de quem faz esse tipo de comentário, pra evitar, tá ligado? Ela falou que um dia ela apareceu com uma roupa que mostrava o decote. Ela falou, cara, quando eu fiz isso, do nada no Twitter, no top trend do Twitter, tava lá meus seios, tá ligado? A galera falando sobre o meu peito. E aí o que aconteceu? Os caras fizeram a mina ficar com vergonha dos próprios peitos. Aí ela começou a usar camiseta. Ou seja, além de tudo, eles também são burros. Você já viu como é que caça servo? O servo tá lá pastando. O cara não chega gritando, ó, servo, filha da puta, e dá um tiro. Porque se assustou o servo, ele vai embora. E o cara não consegue. O que o cara faz? Ele fica no canto, aqui, com a espingarda, olhando. É assim que rola. No silêncio. Aí os caras veem uma menina mostrar o seio minimamente. Olha só, gostoso, filha da puta, não sei o que e tal. As meninas param de mostrar. E até pra ele, que tá querendo ver seio, é ruim. Porque ele poderia ter um mundo onde tem muito seio. Mas ele fica o tempo todo censurando isso. E não tem seio no mundo dele. Na verdade, ele quer ver. Ele quer muito ver. E ele mesmo destrói. Ele quer ver e destrói, tá ligado? Ele é meio bipolar, esse cara aí. Ela tá falando, né? Eu nasci com um DNA que me daria grandes seios. Não tenho culpa. É real, fazer o quê? E também, cara, a gente chega num nível que a pessoa ter peito grande é problema. Até tempo atrás, ter peito pequeno era problema também, não é? É problema, é. Daqui a pouco, ter peito é problema. É, daqui a pouco não vai poder mais ter peito. Vai ter uma onda que vai falar assim, mulher com peito é machista. Aí do outro lado vai ter uma mulher com... Não, mulher com peito é um poder de empoderamento. Sabe? É um planeta que não queria mais viver. Vamos fazer uma caravana pra Marte? Eu topo. Próxima posição, a terceira posição. A gente vai falar de uma vez que a Billie ia fazer uma parceria com a Siberia Hills. Que era uma marca aí de roupa. Ela ia lançar uma série de roupas dela. E aí ia ser uma série de roupas com umas estampas de anime e tal. Que tem a ver com o público que curte a Billie, tá ligado? Só que o que aconteceu? Essa série de roupas que seriam dois moletons e uma camiseta ali foram colocadas à venda. E na pré-venda, tipo, meio que esgotou já. Mas aí ia ter uma super venda. Cara, essa marca ia faturar demais. O que a marca fez genialmente? Ela foi numa arte de um artista japonês. E ela pegou a arte do cara, o desenho do cara. E simplesmente usou sem pagar. É isso que eu falo. Você tá se envolvendo com o Billie Eilish, cara. Tipo, você vai ganhar milhões. Chega no cara e fala, mano, quanto que você quer nessa arte, parça? Você quer 10 mil reais nessa arte? O cara vai falar, óbvio. Então tá, então tá aqui. 10 mil reais. Não precisa nem ser em dólar. Pode ser em reais mesmo. 10 mil reais na mão do cara. O cara ia falar, pô, que legal, tá ligado? Aí depois ele fala, ó, a gente vai usar com o negócio da Billie, pá e tal. O cara vai se sentir até honrado. Fala, caraca, minha arte foi usada. Porque mesmo que compre, não deixa de ser dele, tá ligado? Quem criou foi ele. Então, tipo, ia deixar o cara feliz e tudo mais. Só que daí o que aconteceu? A galera começou a dar um puta hate na Billie, tá ligado? Começaram a falar, Billie, sua filha tá f*** e copiou o desenho do cara. E isso também é muito daquilo de querer falar que a Billie faz tudo, tá ligado? A galera quer passar, não. Ah, a Billie faz o clipe, a Billie que edita o vídeo, a Billie que upa no canal. Ela escreve a música, ela faz o beat, ela compra o teclado. Óbvio que ela não faz tudo, gente. Vamos parar também de querer falar como se ela fosse um deus, porque não é. Ninguém consegue fazer tudo desse jeito, como é do tamanho dela. É, cara, para, tipo, de inventar. Aí a galera quis falar que era um bagulho dela, uma criação dela. E aí, ó, começaram a hatear ela pra caramba. Aí a marca se posicionou e falou sobre, né? Ao talentoso artista, nós pedimos desculpa por termos usado seu trabalho em nossos produtos da colaboração com Billie e Irish. Billie e seu time não sabiam que havíamos utilizado a sua ilustração. Eles apenas acreditaram no potencial das nossas peças. Nós fomos a força criativa por trás dessa colaboração. Para Billie e seus fãs, nós pedimos desculpa por termos causado esse problema. Esses itens não serão vendidos. Aqueles que já compraram as roupas serão reembolsados. Então, tipo, eles deixaram de vender, tiveram que reembolsar a galera e a Billie só queria lançar uma roupinha. Ela não falou nada sobre até hoje, mas tem uma galera que cobre ela por isso. Vocês não podiam dar o direito atoral pro cara que fez a arte vender de algum jeito? É, eles preferiam. É tipo o McDonald's quando tu fala assim, eu quero uma casquinha. Aí o cara vai lá e faz um cascão. Aí tu fala assim, barra, você vai ter uma casquinha? Aí ele fala, então tá. Aí joga no lixo, prefere jogar no lixo do que te dar o cascão. O cara fala, ô, a arte é minha, podia me dar um dinheirinho aí? Não, vamos devolver todo o dinheiro, queima roupa, destrói tudo, tá ligado? Eu converso com o cara, você deu uma casa, mano. Quer ser meu amigo? É, pô, vamos rolê com a Billie. Quer dar um rolê com a Billie? Um mês que vamos morar com ela. Não, não, um mês é muito, pô. Tá louco? Um mês morar com a Billie. Cara, a marca não tinha esse foder. Ah, ô, Billie, desculpa me intrometer, mas sabe aquele desenho que a gente viu lá na internet? Então, o dono apareceu. Agora ele vai morar um mês contigo, tá? Tá aqui. Esse aqui é o Rogério. Tá ligado? Oi. Rogério não é nome de japonês, né? Não, tem que ser. Não, é Tonho. A segunda posição aqui, a gente vai falar aí da entrevista que ela deu pra Rolling Stones, né? E ela contou sobre quando ela se cortava, mano. Isso porque ela tinha depression. Depression, quer dizer... Depression, porque é em inglês, né? Depressão, né? É, depression. Na verdade, depressão, seria off-pressão. Que de... Off, entendeu? Off. Off-pressão. Eu acho que seria isso aí. E comenta aí, professores de inglês que estão sangrando pela orelha agora. Segundo ela, ela falou que ela achava que merecia, porque ela tinha depressão e cara... Quato. E ela se machucou, ela machucou o quadril. Ela era dançarina e ela machucou o quadril, então ela ficou meio bolada com isso. É igual você já viu o passarinho quando quebra a asa? Fica puto, é isso aí. É tipo isso. É tipo um cara que usar em boat, fica cadeirante. E aí ela era dançarina e não conseguiu mais dançar por causa disso. Então ela ficou muito depressiva, muito triste e ela começou a se cortar. Pô, é uma parada pesada, né? Cara, eu acho que nunca a gente mutilar o nosso corpo nem de ninguém é o melhor caminho, tá ligado? Assim, desse tamanho e começa a esfaquear. Mentira, não faz isso, que daí tu vai criar uma tendência no teu cérebro a achar normal aquilo e depois vai fazer em ser humano. Vai pro boxe e se inscreve no infantil pra garantir que tu vai ganhar. E aí dá um pau nas crianças. A criança tem que apoiar, né? Ah, mano, tem uma da gente que me ama tanto, né? Ainda mais criança que luta, né? A gente já sabe se defender. É, verdade. Deveria saber se defender. O mundo é cruel, criança. Tem adulto por aí, vai aprender a lutar. É. Na primeira posição, ela falou sobre a dificuldade de não ter ninguém pra confiar. Isso porque os amigos dela começaram a meio que fazer entrevista de fofoca. Tu faria isso comigo? Se eu, pá, do nada, virei o Whindersson. Tipo, virei o Whindersson e tu falaria, não, não, o Fabio, ele batia pro... Aliás, foi um negócio que todo mundo faz, mas daí, quando tu vira uma pessoa desse nível, tu fala, nossa, o Whindersson bate pro... É. Uau. Uma vez o Fabio cagou na minha casa. Aliás, eu tava falando isso da Billie. Não, a Billie, uma vez ela veio aqui em casa, ela botou duas colheres de açúcar no café com leite. Tu acredita nisso? Billie Eilish esbanja na casa de amigos pobres. Nossa, daí fica tipo, tá ligado? Não, aí a Billie vai no banheiro, tá ligado? Billie Eilish simplesmente caga na casa do amigo. O que que essa Billie Eilish tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando umas notícias dessas. Tem uma que tá assim, Pablo Vittar perde pedaço do corpo. Eu falei, eita, p***a. Daí eu cliquei pra ver, daí eu abri lá e tá lá. Pablo Vittar, sem querer, quebra a unha. Cara, ele perdeu um pedaço do corpo. Parece o Marco dos Anjos, não parece? Sim, mano. Ele é legal, só que, cara, ele força um pouco, né? Não, o Marco dos Anjos é um parceiro meu, muito legal. É que o senhor está vivo? Será que ele está vivo ainda? No 49º vídeo sobre, saberemos. É igual a saga do Dragon Ball, tá ligado? Você lembra o Dragon Ball? O Goku ia dar um soco no Vegeta e levava... Era três episódios. Levava três episódios. Daí virava lá, tá o Super Saiyan, caiu. Nossa senhora, será que esse soco vai ser mortal? Aí no outro planeta tem o Babidi. Não é o Babidi, eu não lembro, é um que faz assim... Ô, Goku! É o Babidi, não é? Ô, Goku, precisamos, precisamos matar o Goku! Sabe, um que tem uma vozinha assim? Daí, vai indo e aí tem isso. Aí, tipo, o Lex morreu, vamos ver. Ah, meu carro, meu laje de tênis. E ele não contou ainda. Ele é inteligente, é o segredo que vai manter ele pra sempre vivo. Ele sabe, mas ele sabe, eu tenho certeza que ele sabe se o Lex tá vivo ou não. Ah, ele sabe, irmão. Ele foi lá no túmulo, pegou uma pedra. Então ele sabe. Com certeza. Ele foi no túmulo, é verdade, ele foi no túmulo. Vendeu uma pedra do túmulo do... Não, ele ia sortear, não ia vender. Ah, eu errei, desculpa, Marcos. Ele ia sortear. Ia sortear uma pedra. Eu queria uma pedra do X-Tentacion. Ô, Marcos, inventa uma notícia nossa e faz uns 15 vídeos. Faz uma notícia falsa sobre nós. É, de verdade, de verdade. Fala, o segredo sobre o meu Fabio. Aí começa. E aí, assim, vamos começar a fazer isso? O segredo sobre liagem. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, vai no canal do Marcos dos Anjos. E xinga ele, tá ligado? Imagina, do nada, o mundo de gente... Não, não faz isso, não. Não faz isso aqui, Marcos dos Anjos, youtube.com.br Marcos dos Anjos. Não faça isso. Comentar, pô, Marcos dos Anjos, que vídeo foi esse? Não façam isso. Que se o Marcos dos Anjos ver que vocês forem lá e comentarem, pô, Marcos dos Anjos, que vídeo foi esse? Ele vai ficar triste. Não façam isso em Marcos dos Anjos, tá bom? YouTube.com.br Marcos dos Anjos. Aqui vai estar o endereço pra vocês não irem lá comentar, pô, Marcos dos Anjos, que vídeo é esse? Tá ligado? Tipo aquela carinha assim, meio assim, ó. Pior do que a carinha triste com você, ou p***, é aquela carinha com a boquinha assim. Que é decepcionado. Decepcionado é mais f***, né? Tipo, eu não tô p*** contigo. Eu não tô triste. Eu tô decepcionado. Olha a minha boca. Tá ligado? Como que um emoji pode fazer a gente chorar, né? Você é um humano idiota, né? Mostra um emoji pra um cachorro ver se ele chora. Quem quer mais evoluir? A gente. A gente não vai me p*** com o c***. A gente não vai me p*** com o c***. A gente não vai me p*** com os outros. Então, um abraço. Valeu. Um abraço.